Você quer transformar o seu baconzinho em uma super skin de Robux sem precisar gastar um centavo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente consegue fazer isso. E aí seus lindos, é isso mesmo. Eu vou estar mostrando alguns jogos do Roblox que você consegue estar usando eles mesmo, sem abaixar nenhum aplicativo, pra você conseguir estar transformando uma skin super básica e simples numa skin linda de Robux. Vamos começar com o primeiro jogo que se chama Catálogo Avatar Creator. O mapa é esse primeiro aqui, pessoal. Pessoal, esse mapa aqui é bem, bem legal mesmo, pois você consegue colocar qualquer roupa mesmo, sem pagar um Robux. Então, por exemplo, olha, se eu quiser colocar esse cabelo aqui, que custa 85 Robux, eu consigo. E eu fico com ele no meu personagem. Então, olha, por exemplo, se eu quiser aqui, vamos supor que eu quero colocar aqui a skin, sei lá, da Hello Kitty. Então, eu posso pesquisar pela skin da Hello Kitty, bem nessa partezinha aqui, e que vai aparecer. Olhem só que legal, pessoal. Se eu quiser colocar essa daqui, por exemplo, eu consigo. E ela fica na minha personagem, eu consigo usar. Eu tô num server privado, mas se você tivesse num server público, você conseguiria usar. É muito legal, você literalmente consegue usar as skins de graça dentro do jogo. E você consegue até mesmo brincar, jogar com seus amigos nesse mapa. E eu acho esse aplicativo aqui, esse jogo aqui do Roblox, muito legal. E você consegue colocar qualquer item mesmo. Itens que você não conseguiria comprar com o Robux, você consegue tá colocando aqui. E tem mais coisas, tá, pessoal? Tem várias roupas, olha, tem até roupazinha de grávida. Tem roupazinha do Dolingo. Você pode literalmente brincar e se divertir com esse mapa, usando as roupas que estão aqui disponíveis no catálogo. Ou até mesmo, pessoal, você consegue usar esse mapa com outros mapas. Olha, você consegue mexer em iluminação. É muito legal. Eu uso ele batistante aqui no canal e vocês veem ele sempre nos vídeos. Tá, Milka, mas eu queria realmente usar skins de Robux em jogos mesmo, sabe? Não usar só aqui. Então bora lá que eu vou mostrar o próximo jogo que vai te ajudar muito. Eu tô falando, pessoal, do jogo que se chama PLS Donate. Esse primeiro mapa bem aqui. Aqui é como se fosse um mapa com um centro de doações. Ou seja, cada pessoa que tá aqui, tá pedindo doação pra galera. Então você vai ter que colocar aqui o seu stand. Eu vou colocar o meu bem aqui. Só clicar em E. No caso, eu já tenho aqui, olha, alguns itens pra vender. Mas se você não sabe como vende itens, eu posso estar ensinando em outro vídeo. É só você colocar aqui, olha, na parte do E, o seu stand. E aí você consegue estar colocando ali esses itens. E aí, pessoal, você consegue até mesmo estar mudando o seu nome. Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento um coach. A melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. Então, por exemplo, eu clico na parte de texto e coloco assim. Por favor, ou em inglês, né? Pronto, coloquei por favor, dou em qualquer quantia. E aí eu já apliquei. Ficou exatamente assim. E aqui, pessoal, eu já consegui sete Robux, tá? Lembrando que eu só fiquei pouquíssimo tempo nesse mapa e eu já consegui essa quantidade. Então, eu criei Game Passes com valores bem baixinhos. Eu coloquei algumas com valores altos, né? Vai que alguém doe. Mas eu coloquei com valores bem baixinhos. O mínimo tem que ser dois Robux, tá bom? E aí já vai te ajudar bastante. Por exemplo, olhem só. Essa pessoa já conseguiu 60. Essa é 54. Então, você realmente consegue Robux. Esse daqui já conseguiu quase 80. Enfim, pessoal, você consegue muitos Robux mesmo fazendo isso, tá? E outra dica que eu dou dentro desse mapa. É que vocês, pessoal, além de colocarem o seu stand, você pode colocar coisas legais. Como, por exemplo, quem doar Robux, eu crio uma música. Quem doar Robux, eu faço um texto. Ou eu faço aqui uma apresentação diferente. Faço ali um stand-up. Sei lá, você pode colocar ali algo em troca. Então, pessoal, você pode apelar, igual a gente fez aqui. Ou você pode pedir também. Como você também pode chegar aqui, olha, falando de Robux. Ó, pode doar pro meu sobrinho. Então, tipo assim, a galera vai pedindo uma pras outras. Vamos ver se você encontra alguém que fala pra conseguir algo em troca. Por exemplo, um Robux é igual a um pulinho. E realmente doa, olha, 35 já. Então, a galera aqui tá meio que só pedindo por pedir. Então, assim, pessoal, eu acho que esse mapa é muito, muito legal. E você realmente consegue comprar Robux, tá? Bem no início, quando eu não tinha nenhum Robux pra comprar, eu acabava usando esse site pra conseguir alguns Robux, tá? Ou você também pode estar colocando uma skin bem básica e tal. Ou até mesmo testando contra a conta. Antigamente tinha outra conta e realmente dava certo. Olhem só essa pessoa que já tem 588 Robux. Com 588 Robux, você consegue fazer muita skin da hora, não é mesmo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Já comenta aí qual dos itens foi o seu favorito e qual você vai tentar pegar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.